Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania ao vivo para todo o Rio Grande do Sul. O Conselho Federal de Medicina tem uma resolução para o assunto. Os cartórios estão aptos a realizar o registro. Alguns desconhecem esse tema, outros não gostam nem de tocar nesse tema. Tecnicamente, ele é chamado de diretiva antecipada de vontade, ou seja, é a manifestação através de um documento sobre os cuidados, sobre o tratamento e os procedimentos a que um paciente em estado terminal deseja ser submetido. E esse é o nosso assunto no programa de hoje. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o diretor da União Internacional do Notariado e também diretor do Colégio Notarial do Brasil, Flávio Fischer. Conosco também o chefe do Serviço de Bioética do Hospital de Clínicas daqui de Porto Alegre e professor de Bioética da URGS e da PUC, José Roberto Goldinho. Bom, a gente fala aqui no começo do programa. Você é nosso convidado, você pode participar do Cidadania através da nossa página no facebook.com.br Cidadania TVE. Também pode participar através do telefone, através do número 3230 1530. E será muito bem-vindo na nossa página. Pode ir lá, pode curtir, pode sugerir assuntos. Se não quiser tratar do programa aqui ao vivo, você pode também saber dos assuntos, das dicas que nós damos aqui no programa. Tudo isso no facebook.com.br Cidadania TVE. Boa noite, bem-vindos ao programa de hoje. Eu acho que podemos, assim, eu tentei fazer uma rápida definição nesse começo, mas queria que vocês falassem dentro da sua área. Eu queria só fazer um rápido comentário de um assunto que tu colocaste na abertura, que tu citou isso como para pacientes terminais e não obrigatoriamente para pacientes terminais. Perfeito. Qualquer paciente pode chegar e pedir para o seu médico fazer essa discussão com ele antecipadamente, de, no caso, de ficar impossibilitado de tomar decisões, de ficar inconsciente por alguma situação qualquer, de o que ele gostaria ou não que fosse feito com ele. Está certo. Isso em qualquer momento da sua vida. Isso em qualquer momento da sua vida. Não precisa ser só num momento de terminalidade. Inclusive, até melhor que não seja. Para quando estiver, no caso, numa possibilidade. E, estando numa situação de estar com uma impossibilidade de tomada de decisão, aquilo que ele gostaria ou não que fosse feito com ele, já estaria devidamente registrado no prontuário. E como é que isso deve ser feito? É sempre num cartório? Pode ser. O senhor falou agora que esse desejo deve ser dito por um médico. Ele deve ser como um documento? Como é que ele deve ser feito? Na verdade, boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria estar aqui com o doutor e a gente já fez vários eventos em conjunto com o Conselho Federal de Medicina, exatamente com esse objetivo de esclarecer à população. Primeiro que não se busca tornar obrigatório nenhum mecanismo nesse sentido. Claro que, quando é uma situação já em hospital, basta o prontuário médico, o médico vai atender a pessoa, vai esclarecer com ela, como o doutor acabou de falar. Agora, o que ele também acaba de salientar é que não precisa estar em estado determinado, aliás, não precisa nem estar em hospital e nem sequer com problema de saúde. E aí sim entra uma sugestão que está se fazendo, que a pessoa produza um documento e ele é comparável ao testamento no sentido de prevenção. O testamento tradicional é uma prevenção para após a morte. O que eu quero que aconteça com o meu patrimônio, com a minha família, como é que seja distribuído, se quero impor restrições ou não. Mas e se eu, por alguma razão, como um seriado que a minha mulher gosta de assistir, que é um policial alemão que ficou 20 anos fora do ar e voltou a pleno vapor. E ele entra numa realidade completamente diferente. Bom, nesse período, pode ter havido um monte de coisa. Inclusive, ele ter sido declarado interdito e ter envendido o patrimônio, feito N coisas com autorização judicial. Ao passo que, se ele tivesse um documento prévio, e aí a gente sugere em tabelionato pela razão de se garantir que não houve nenhum risco de fraude, porque o tabelhão responde ele, tabelhão, com a sua fé pública, com o seu patrimônio, pelo que esteja contido nesse documento, de que ali está a vontade expressa, sem pressão, por parte do cidadão, com esse objetivo é que se sugere isso. Mas não queremos que isso seja algo obrigatório. Queremos é que o cidadão escolha produzir um documento ou não. E em produzindo, se ele quiser mais garantia, ele usa um serviço de tabelhão. Se ele não precisar ou achar que basta ele fazer o documento e deixar com algum parente, é que hoje em dia eu estou 35 anos nessa atividade e encontro muito parente complicado. E que às vezes produzem resultados que não são exatamente o que as pessoas desejavam. Eu falava antes do programa que uma palestrante em São Paulo disse eu não quero que o meu genro, fulano de tal, tome nenhuma decisão a meu respeito se eu ficar fora do ar, nem sobre o meu patrimônio, nem sobre a minha saúde. Ela não disse quem ela queria que fosse, mas quem ela não queria, ela excluiu o genro. Foi aí que o doutor Goldin disse exatamente o oposto que o senhor acompanhou numa experiência sua. Uma outra vez um paciente que teve uma consultoria de bioética conosco justamente escolheu o genro e não os filhos, nem a esposa para que fosse a pessoa, enquanto ele estivesse numa situação de não tomada de decisão, que tomasse, que fosse o representante. Porque isso é uma tradição interessante que surgiu nos Estados Unidos na década de... Foi ao redor da década de 90 nos Estados Unidos, no sentido de ter em algum lugar documentado essas manifestações e principalmente uma outra situação, que é quem fala por mim quando eu não estou capaz. Perfeito. Que é a questão de poder deixar, não digo já deixar como, por exemplo, um instrumento público de procuração. Eu digo, eu vou viajar por um tempo, vou ficar fora e eu chego, vou num cartório e deixo uma declaração, eu faço um documento público dizendo quem responde, eu dou para a minha filha, para a minha esposa, seja lá para alguma pessoa da minha confiança, um documento dizendo, olha, tem poderes para tais e tais coisas. Que é uma maneira previdente da pessoa não ter, não se pega numa situação de ter que tomar uma decisão rápida e não tenha possibilidade. E isso é fundamental, sabe, da gente poder esclarecer adequadamente que se eu estou internado no hospital, e aí eu acho que é uma situação mais pontual do paciente que realmente está internado, que é de tu chegar e dizer assim, em estando internado, quem é que o senhor gostaria que tomasse decisões? Com quem da família que nós conversamos sobre as situações de atendimento? Mas essa situação, assim, até como eu falei, do meu entendimento, é muito com relação ao tipo de tratamento que ele vai receber, a procedimentos, a tipo de medicações, seria mais ou menos isso? Exatamente isso. É somente isso, claro. Nesse caso. O que está acontecendo é uma situação, sabe o que foi? De um erro de tradução, que estão chamando isso de testamento vital. Eu sou contra isso. Sim, como se fosse um... Exato, é um erro. E é um erro, porque testamento tem valor quando tu morreu. Eu até acho, tem uma colega minha de grupo de pesquisa, a doutora Rosane Garbim, que é juíza e advogada, a Cristiane Avancini, e as duas coincidem exatamente nessa posição, de que não é o melhor termo. Não é. Porque se confunde com outro termo jurídico. É um instrumento semelhante que não tem um nome adequado. Exato. E que o nome correto disso seria o erro disso aí foi assim. Em inglês, a palavra will pode ser vontade e também pode ser testamento. Então, quando fizeram a tradução para várias outras línguas, a partir da normativa americana, usaram muito mais a palavra testamento do que a questão de desejo, de vontade. E aí que tu faz aquela associação do terminal, que parece que é a última vontade da pessoa e não obrigatoriamente é ali. Mas, entende? E vários países têm usado medidas que eu acho mais preocupantes. Por exemplo, o modelo de Portugal. Eles fizeram um banco público que as pessoas têm que ir lá depositar as suas vontades. Isso tem uma maneira de tu distanciar a pessoa. E entra naquela situação assim, uma coisa, eu, estando sadio, vou lá, procuro um cartório, vou lá, falo com o notário e digo, olha, as minhas manifestações são as seguintes, tais, 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 e eu gostaria de deixar isso registrado em cartório para ter garantia de que ninguém vai interferir na minha vontade. Mas aí eu estou fora da situação. Quando eu já estou numa situação de internação, que eu estou internado no hospital, eu estou com a relação com o meu médico, entende? Naquele momento, qual é o melhor documento? É o próprio prontuário. Sem dúvida. Porque é o documento que está ali registrando todas as relações. Então, são coisas muito diferentes e o pessoal tende a... Nós temos uma tradição muito burocrática, de cartorial, assim, de querer colocar tudo nesses documentos mais formais. E um não exclui o outro. Eu posso, numa situação preventiva, querer fazer isso como uma garantia. Fazer o testamento também. Como eu posso fazer um testamento, uma procuração, eu posso ir no cartório de notas, registrar o que eu quiser. Exatamente. Mas que conteúdos, por exemplo, que pode privilegiar de assim? Eu posso chegar e dizer, se eu estiver num hospital, eu não quero ir para uma UTI. Eu não quero ser entubado. Eu não quero ir para a hemodiálise. Eu não quero ser reanimado. E isso não configura, de alguma forma, eutanásia, por exemplo? Ou não é eutanásia. Qual é o outro termo, quando a pessoa que decide pela própria vida... Suicídio assistido? É. Não, 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 não. Não, porque são coisas diferentes. E o Conselho Federal de Medicina foi muito cauteloso, quando ele escreveu a resolução, que é a 1995, no sentido de dizer o seguinte, as vontades do paciente não vão ser consideradas, se elas conflituarem com qualquer aspecto legal ou deontológico da profissão médica. Perfeito. Que é uma maneira de eximir da pessoa chegar e dizer assim, olha, eu gostaria de uma coisa. Digo, olha, infelizmente nós não vamos poder acatar essa sua vontade. Pois é, mas quando a pessoa se decide assim, por não querer, por exemplo, a hemodiálise, e ela corre o risco de... tem esse risco na vida. Aí como é que o médico reage? Ele cumpre, ele vai cumprir a questão da ética médica aí? É a vontade do paciente aí? Aí é totalmente da área médica. Mas aí o problema, sabe o que é? Aí entra um aspecto que é assim, o nome desse documento é diretiva antecipada de vontade. Uma diretiva não é uma obrigação. Exato. Uma diretiva é um direcionamento do teu raciocínio. Então eu vou chegar e dizer o seguinte, se nós podemos colocar o paciente numa hemodiálise, ou não, numa situação onde a gente vê que não é um episódio agudo, que ele vai sair recuperado, mas que dentro de um quadro, de uma doença progressiva, que a pessoa vai perdendo progressivamente funções vitais, se aquilo ali for considerado uma medida fútil, ou seja, que não tenha uma utilidade, e o paciente manifestou previamente, isso já tem um encaminhamento. Já está decidido. E se o paciente estiver consciente, a vontade dele prevalece. Perfeito. Porque o Pelé agora precisou, por exemplo, não tem nada que ver o exemplo, mas ele que precisa de uma hemodiálise de emergência. Mas esse é um bom exemplo. É um bom exemplo. Sabe por quê? Pelo seguinte, ele não era um paciente que tu consideraria essa hemodiálise fútil. Para ele, ela foi útil no sentido de quê? De retirá-lo daquele quadro que ele estava. E aí não adiantaria ele ter declarado que não queria. Mesmo que ele dissesse, eu não quero ir para uma hemodiálise. Mas no quadro, a equipe médica avaliando, dizendo, olha, essa situação é uma situação onde o paciente é recuperável, onde ele sai com boa qualidade de vida, onde ele tem, isso é um episódio claramente, que tem início, meio e fim, e ele volta à vida normal. Isso é uma coisa que mesmo que o paciente que não queira, a equipe tem plenamente o direito de não acatar. Por isso que é uma diretiva. Nesse mesmo exemplo que o doutor está falando, existem também as questões religiosas. Eu sou de uma religião X e eu não aceito transfusão de sangue. E se a transfusão de sangue for vital, inclusive para assegurar que esse paciente se recupere plenamente, com possibilidades reais de se recuperar plenamente. Mesmo caso do Pelé, hemodiálise ou transfusão. Existe também o conflito do Código de Ética Médica. Posso continuar daqui a pouquinho? Fazemos o intervalo, é hora do nosso intervalo. Ele é breve e a gente já volta com o nosso assunto aqui no programa de hoje. Já voltamos. A vontade registrada em cartório de como uma pessoa, quando estiver em fase terminal, prefere como seja conduzido o seu tratamento médico, é assunto do programa de hoje. Nós estamos recebendo o diretor da União Internacional do Notariado e diretor do Colégio Notarial do Brasil, Flávio Fischer, e o chefe de serviço de bioética do Hospital de Clínicas e professor de bioética da PUC e da URCS, José Roberto Goldin. No intervalo, nós citamos no bloco anterior o exemplo do Pelé, mas no intervalo falamos do exemplo do Schumacher, por exemplo, o Dr. Goldin falava, mas o Nick Lauda, que prova que o exemplo do Schumacher que se pode continuar e manter. Acredito que ele não tenha feito nenhuma declaração anteriormente. Pode até ter feito, mas o importante é caracterizar o seguinte, é, de novo, é que isso são diretivas e não obrigações. A equipe médica deve levar em consideração, mas não é um acatamento de uma vontade plena, tu entende? É como se eu estivesse conversando com o paciente através de um documento escrito, onde eu posso argumentar, e por isso que eu ressalto uma coisa que eu acho que é fundamental. Eu te digo assim, eu acho que mais importante do que fora, às vezes, da situação, a pessoa dizer, olha, eu acho que qualquer um de nós se perguntar se tu quer ser entubado, todo mundo diria que não. Se tu chega e diz assim, tu quer ser reanimado, levar choque, não sei o que, ninguém vai querer. Agora, numa situação de pressão, muda, que o conjunto de circunstâncias mudou. Agora, sabe o que eu acho que é mais importante? Eu ter claramente estabelecido com quem a equipe médica pode falar na ausência da capacidade do paciente, do que propriamente até a antecipação dessas vontades, que como elas são tomadas fora das circunstâncias, eu preferiria muito mais, numa situação que eu tivesse envolvido, já ter deixado escolhido uma pessoa que tenha conhecimento dos meus valores, conhecimento das minhas projeções, de o que eu pretendo ter no futuro e assim por diante. E assim, o que eu toleraria como sequelas graves, por exemplo, numa situação dessa, se eu aceitaria ou não ficar vegetando em cima de uma cama, num estado vegetativo permanente. O que as pessoas, quando te procuram, o que elas têm essa preocupação com outra pessoa? Em geral, procuram para todo o contexto. Eles começam a conversar e vão falando de tudo. Na questão mais ampla. Sim, na questão mais ampla, porque eles vêm falar de testamento, ah, o dia que eu morrer, eu quero que seja assim, 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 tá. Aí vem o questionamento, tá, mas e antes de morrer? Se por alguma razão tu ficar numa cama vegetativa, não puder manifestar a tua vontade. A pergunta, o doutor falou com toda a clareza o que eu também penso. O mais importante é, defina quem você quer que tome as decisões. Quem diga o que é para fazer, o que não é para fazer. E são pessoas jovens, pessoas de que idade? De tudo que é faixa etária. É interessante isso. Há uma preocupação já quanto a isso? É muito interessante. Principalmente o pessoal da área empresarial, que viaja muito, e tem negócios no exterior, exportação, a minha região é toda, vive há muitos anos nessa área, tem uns que viajam, inclusive, separado, quando viajam ele e a mulher, não viajam juntos para não correr o risco de os dois faltarem, se tem filho ainda pequeno, etc. E fazem o documento. Já nomeiam, por exemplo, previamente, quem deve cuidar dos filhos menores, se ambos faltarem, uma série de providências para que a vida sofra o menos possível, além da própria morte, ou da ausência temporária, num caso de ficar fora do ar. Então, eles pedem questões de cuidados de filhos, questões patrimoniais, gestão de empresa. Isso fica registrado como? É uma escritura pública. É uma escritura pública. Só que, veja bem. Não é um testamento. É como se for um testamento, só que vale em vida. É uma diretiva antecipada, mas fica numa escritura. É importante saber também que tem gente que tem medo da escritura, porque se diz que ela é pública, ela não é publicável. Ela é pública porque está em notas públicas do tabelhão, mas não se pode dar cópia para ninguém, a não ser para o próprio. Ou para quem ele... Ela não é publicizável. Não é publicizável. Ou para quem ele... Para quem ele autorizar. Ou por uma requisição judicial. Fora isso, não se dá a cópia do documento. Só interessa exatamente para aquela pessoa e para quem ele, por exemplo. Eu vou nomear alguém que vai cuidar de tudo, as decisões perante o médico, as decisões empresariais, cuidado de filhos, etc. Eu quero que seja o Joaquim da Silva. Muito bem. O Joaquim da Silva, eu vou dar conhecimento a ele, não preciso nem dar cópia. Ele tem que saber também, né? Só vou dizer para ele, olha, se acontecer qualquer coisa comigo, que eu vou ficar fora do ar, tu vai lá no tabelionato X ou Y, que tem lá um documento, e aí tu vai poder ter acesso a ele, porque tu está nomeado lá. Posso dizer na própria escritura que fica autorizado a retirar cópia desse documento, fulano, beltrano, ciclano. E posso nomear sucessivamente. Eu nomeio o João, na falta do João, o Pedro, na falta do Pedro, a Maria, exatamente para me assegurar de que as pessoas em quem eu confio é que vão tratar do tema. Para que não fique uma coisa no ar solta e, de repente, eu nomeiei alguém que vá tratar dessas providências e esse alguém falece antes de mim e eu estou lá, vegetando, e aí não tem ninguém para tomar a decisão. Pessoas com diagnóstico de Alzheimer, por exemplo, costumam procurar? Olha, eu, no caso, não atendi nenhum caso desses, mas já atendi pessoas com deficiências, mas que ainda tinham condições claras de manifestar a vontade. Eu digo, por questão de memória, não sei se o doutor tem nessas questões, doutor, o médico já procura os familiares, até pedindo isso para que futuramente... Não, isso é tudo muito recente, eu acho que... Na relação médico-paciente adequada, isso sempre foi um tema. A questão toda é que, na medida que os pacientes foram ganhando maior reconhecimento da participação na tomada de decisão, isso fica consagrado claramente no Código de Ética de 2009, que ele entrou com toda uma perspectiva de maior autonomia do paciente, de dar uma equiparação na relação na hora de tomada de decisão. E tinha ficado para trás essa questão assim, e quando eu não estou capaz, quem é que toma decisões? Por mim, o que se faz, o que não se faz. E aí, então, tu vê, numa situação de atendimento, onde o paciente tem uma continuidade de atendimento, o Conselho Federal de Medicina resolveu, até para não poder extrapolar, porque ele não tinha esse poder de extrapolar o âmbito de tomada de decisão, colocou isso como sendo um registro em prontuário. Para quê? Porque é um documento que está no âmbito das atribuições do Conselho. E o prontuário é um documento que já está ali na mão da equipe médica. Entende? Claro que o próprio prontuário tem que ter uma melhoria na condição de como registrar esse conteúdo lá dentro, para que também não fique uma informação perdida no meio de tantas outras. Então, vários hospitais já estão fazendo com que tenha um campo específico no prontuário, num prontuário eletrônico, tu bota uma aba especial onde está lá, diretivas antecipadas. E eu particularmente acho que se tiver isso, cada vez que o paciente entrar em contato com a instituição de um atendimento desse tipo, se devia questionar, olha, aquela manifestação de vontade que o senhor teve de não querer ir para a UTI, de não querer fazer isso, não querer fazer aquilo, o senhor reitera? Sim, reitera. Ótimo. Ou ele pode dizer, não, agora eu quero. Entende? Porque no conjunto de circunstâncias ele pode querer mudar. Antes vocês falaram sobre que era a última vontade, no testamento, é exatamente a tradução da palavra testamento na doutrina jurídica, é exatamente disposição de última vontade. Porque ali eu disse e ela é revogável permanentemente. Sim, o testamento pode ser modificado. Eu já tenho usuários do meu serviço lá que fizeram dez testamentos. Toda vez que briga com um filho aumenta a participação do outro. E é sério. É engraçado, mas é sério. Acontece muito a frequência. Mesmo o rei ler, né? Sim, sim. É muitíssimo comum. Tive um caso, inclusive, que foi triste para mim porque ela, em vez de... Ela não tinha me procurado antes. Uma senhora, tinha duas filhas e fez uma doação para uma filha. e fez essa doação saindo da sua parte disponível. E depois ela disse, não, alguém, eu não vou citar nomes aqui, disse para ela que ela podia revogar unilateralmente. Eu disse, não, a senhora está mal informada, a senhora fez, está feito. Então, essas coisas todas, quando é uma diretiva antecipada de vontade, para valer enquanto eu estou fora do ar, eu costumo usar essa expressão, não é a TV fora do ar, a gente mesmo, ou para após a morte, ela sempre pode ser modificada. O doutor acabou de falar, várias vezes que o paciente entra no hospital deve poder manifestar. Exemplos de outros países, a gente está no finalzinho assim, mas exemplos de outros países servem para nós ou nós nos inspiramos? São experiências muito diferentes. Tu pega aqui, tu tem diferentes países que tem... Não, mas eu acho que isso real, sabe o que eu acho que não interfere? Eu acho que o que interfere é justamente a questão do empoderamento dos pacientes de poderem participar mais ativamente. E que eu acho que isso é uma questão crescente no mundo inteiro, de ver que os pacientes são participantes ativos do processo de tomada de decisão. Em alguns países, isso é um registro público externo à área da saúde. Em outros, ele é só válido dentro do prontuário. São diferentes questões. Eu acho que a gente está migrando para um sistema que é interessante. Pode ser considerado assim uma evolução da própria sociedade, lidar melhor ou falar até com questões da fase terminal, da morte, enfim? E o que eu acho que é importante é o seguinte, é que nenhuma dessas decisões vão ser uma participação no sentido técnico da decisão. Vai ser no sentido mais moral da decisão associada. De ver que é errado, por exemplo, a equipe médica não vai delegar para uma pessoa da família uma decisão técnica. Se fizer, está errado. Ou seja, as decisões técnicas são do âmbito técnico. Agora, as decisões que têm uma dúvida real que a gente diga, olha, o que seria melhor nessa hora? Seguir o caminho A ou o caminho B? Se o paciente estiver presente, consciente, ativo, ele vai participar. E aí ele é o protagonista desse processo. Mas ele não estando em capacidade de tomada de decisão, ou ele deixou alguma questão que possa encaminhar, ou ele pode ter deixado alguém que responda por ele. E esse é o caminho mais adequado e eu acho que é o mais correto de todos para a gente ter uma participação mais autônoma das pessoas. Foi o que eu fiz no ano passado quando fiz uma cirurgia de revascularização. Minha mulher e a minha filha que é médica vão tomar a decisão. Mas foi só verbal. Flávio, Dr. Goldinho, muito obrigada pela vinda de vocês. Hoje aqui, nosso tempo foi rápido. Nós agradecemos a sua companhia, o Cidadania fica por aqui e desejamos uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.